O plenário do Senado caçou hoje o mandato de Demóstenes Torres, acusado de favorecer interesses do contraventor Carlinhos Cachoeira. A sessão teve a presença maciça dos senadores. 56 senadores aprovaram a caçação do mandato de Demóstenes Torres, 15 a mais do que o mínimo necessário. 19 votaram contra e 5 se abstiveram. Apenas um não compareceu à sessão. Clóvis Fecuri, do Democratas do Maranhão. Minutos antes de o resultado ser proclamado, o parlamentar goiano pediu clemência. Por favor, me deem a oportunidade de provar que eu sou inocente. Não acabem com a minha vida. Não me deixem disputar uma outra eleição em 2030 para senador. Acusado de defender os interesses do contraventor Carlos Cachoeira, Demóstenes desabafou. Eu sou, na realidade, um bode expiatório. Querem me pegar porque vai ficar mal para a imagem do Senado. Segundo Demóstenes, seu único erro teria sido a intolerância. Eu aprendi duramente, amargamente, sofridamente. Antes da defesa, falou o senador Randolfe Rodrigues do PSOL, partido que protocolou a representação contra Demóstenes Torres no Conselho de Ética. Conduta moral, decoro parlamentar, não é um favor que fazemos à sociedade. Conduta moral, decoro parlamentar, é o dever ser do parlamentar. É o comportamento exigido de quem se dispõe à função republicana. O relator do processo de cassação no Conselho de Ética, senador Humberto Costa, disse que Demóstenes abusou das prerrogativas parlamentares, mentiu aos colegas e recebeu vantagens indevidas. Que amigo é esse que não procura saber como o outro se ouve em uma CPI que foi do conhecimento de todo o Brasil, que amigo é esse que não procurou saber por que o amigo havia sido indiciado por seis crimes. Portanto, me perdoe, sua excelência, mas sua excelência faltou com a verdade. Já o relator do caso na Comissão de Constituição e Justiça, senador Pedro Taques, lembrou que este é um julgamento político e que não pode ser confundido com aquele que é feito pela justiça. Nesse sentido, entendo que o juízo político foi devidamente motivado no Conselho de Ética, não havendo máculas de índole constitucional ou violação de garantia formal na aprovação do relatório produzido pelo senador Humberto Costa. Demóstenes Torres é o segundo senador cassado pela casa em 188 anos de história. O primeiro foi Luiz Estevam, do Distrito Federal, no ano de 2000. Ele foi acusado de envolvimento no desvio de verbas públicas na construção do prédio do TRT de São Paulo. Com a cassação, Demóstenes Torres fica inelegível até fevereiro de 2027. Esse é um episódio de página virada, uma vez que o Senado já tomou a sua decisão e evidentemente que agora vamos prosseguir no nosso trabalho normalmente e com uma decisão que realmente foi em sintonia com a vontade popular do país.